E, mas assim, ela não é venenosa por si só. Ela é venenosa porque ela come uma folha que tem veneno. Quando você falou isso antes, isso é muito louco, né? Tem teorias até de anfíbios que comem insetos venenosos e aí absorvem o veneno deles pra ficar com um veneno mais folha ainda. Isso é muito louco. Exatamente, cara. E com a larva da monarca é isso também? É, e aí ela come, porque as larvas das borboletas, elas comem plantas específicas. Sim, sim, sim. Então essa borboleta vai comer só esse tipo de alimento. A semonustre, que é uma branquinha, ela bota na couve. Então é a... Ah, essa daí é... É, a má comuns. Põe um pezinho de couve em casa e vai aparecendo. Depois vem a vespa e acaba com todo mundo, né? Resolve, é. Resolve. Ah, e aqui em cidade tem alguns passarinhos, é... O Betivy, é... Sabiá, meus... Que adoram, né? Uma larguinha. É, vacilora eles vão pegar, né? Mas e a monarca? A monarca é venenosa. Ela é venenosa. Se torna, né? Se torna, porque ela come essa folha. Aí você fala, ah, vou dar couve. Não, ela não vai comer, cara. Que nem no legal da raça, por que eu até citei ela? Porque ela come uma coisa chamada capuchinha. Sei! Uma folha redonda, é comestível, é comestível. E aí qual foi a dificuldade? Tipo, arranjar muda, arranjar semente. Aí eu falei, mano, legal porque esse é o desafio. É. Aí eu peguei a criançada, a escola era grande, ocupou um quarteirão, né? Falei, molecada, vem aqui. Dá um rolê na escola. A gente foi catando semente, catando muda na própria escola. A gente só transferiu pro canteiro. E, né? A criançada, nossa, que legal. E eu vou fazer isso. E fui cuidando, cuidando, cuidando. Quando, né? Cresceu, deu o resultado. A gente preparou. Caramba! Cara, a criançada, assim. Ah, meu filho não gosta de comer legume. Por que, mano? Você, pá, joga um bagulho no prato e come. Cara, mas como eles tiveram a vivência e, né? Todo o processo, negócio ali, do zero até o prato. Eles não prepararam a comida, mas eles viram as cozinheiras fazendo todo o processo. E, ah, agora eu vou pôr o sal e faz assim, ó, refogar um pouco menos, se não, murchar muito. Cara, eles queriam só comer o que eles produziram. É, muito louco isso. Porque é aquilo, né? Eles tiveram uma ligação sentimental com aquele alimento. É. Eles viram crescer até... É muito louco isso, você comer aquilo que você plantou. E foi engraçado porque, assim, eles estavam ansiosos pra degustar aquilo. É. E, nossa, tio, ficou muito bom esse aqui, esse aqui é azedinho. Nossa, esse aqui é um pouco mais amargo, mas ficou bom. Eu misturei arroz e feijão. Tipo, cara, eles tiveram o start, sabe, de perceber o negócio. Então, assim, se você dá oportunidade, cara, vai, sabe? Tem que divulgar, tem que falar, tem que deixar a coisa acontecer. Fica muito pulindo, né? Acho que sim, né? Muito preso nas coisas convencionais. Quando você viu, tipo, você tinha um projeto inteiro sem sair da escola. A única coisa que você fez, tipo, não é a única, claro, mas... Foi colocar isso num contexto, numa informação, né? Organizar ali na horta e depois... É que a ideia principal era fazer uma horta tradicional. Tradicional. É, só que aí, não queria falar, mano, da diretora e tal. Aí a diretora, olha, agora eu vou com você. Não, imagina, super gente boa, carinhosa, dedicada muito pro projeto. Porque eu cheguei lá e falei, ó, preciso disso aqui, irmã. Um monte de ferramenta, um monte de coisa. E ela foi bonitinha, mas assim, ela comprou o que ela queria. Então, ela comprou, tipo, tomate e tal. E não ficou, tipo, aquela coisa diversa pra criançada. Aí eu falei, puta, cara, ficou muito básico. Eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Tanto pra mim, quanto pra eles. E aí a gente iniciou, né? Com os tradicionais, tomatinho, alface, cebolinha. E foi legal esse primeiro start. Mas eu falei, não, cara, não tô satisfeito. Eu quero forçar um pouco. Tem que ficar com mais cara de biólogo isso aqui. É, e levou a molecada à provivência, sabe? As minhas aulas não eram só na sala. A gente ficou na sala, tipo, dois, três dias, porque choveu. O resto era, tipo, vamos sair daqui. Tipo, olha a mochila aí. E aí, a minha primeira aula, assim, puta, biólogo é... Molecada, senta aí e fala o que você tá sentindo. Ai, tio, eu queria jogar bola. Não, beleza, eu vou... Frustrado aqui, não, não. Eu queria jogar bola. Vamos sentir. Põe a mão na terra. Entende a textura. Ó, respira. Ó o cheirinho. Tá um cheirinho de mato? Sinês, tu tá com o passarinho cantando? Ah, eu escutei o carro passando funk. E isso na primeira aula. E foi indo, e foi indo, e foi indo. Cara, no decorrer, a criançada vinha trazer coisas, sabe? Nossa, sabe? Aqui dá pra comer esse fruto? Dá pra fazer isso? Minha mãe perguntou aquilo. E, cara, o legal da educação ambiental é que você vê que deu resultado. Sim. Não é só ali pegar o conteúdo que a gente preparou, que a gente viveu. A gente vive pra isso, né, cara? E não é só chegar lá e pá, joga aí. Cara, quando você vê que o negócio volta, que ele fala, ó, a minha avó, em outros casos, né? Ou a minha avó não mata, mas cobra no sítio. Isso é muito louco. E o cara, ele passou pra avó, ele parou o que ele tinha que fazer e veio contar pra você, sabe? Sim. Cara, isso é muito gratificante pra gente, né? Sim, sim, sim. Fala, pô, deu certo, cara. Você fica até emocionado, às vezes. Nossa, deus. Cara, quando eu tinha entrado no zoológico, eu tava cruzão, não tinha ideia. Eu sabia que eu queria trabalhar com o bicho, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Eu já era encantado pelos répteis. E numa educação ambiental, eu tava com gambá, que a gente pegava alguns animais, a gente já deixava os animais mansos pra ter uma vivência com as pessoas. Sim, sim. E foi um dos primeiros meses, uma das minhas primeiras monitorias. Fiquei nervoso, falando tudo errado, gaguejando, atropeçando as coisas. E aí cheguei lá com gambá, eu dormia só um minutinho de silêncio, né? Porque vocês vão poder passar a mão nele, mas eu preciso explicar. Na hora que fiz aquele silêncio, o menino pegou assim... O moleque era até meio parecendo comigo, assim, branquinho, loirinho. Falei, nossa, tio, cresci igual você quando eu crescer. Porra! Cara, aquele negócio, sabe, meio que deu uma travada, mas rodou ao mesmo tempo. Cara, o moleque é igual eu. Eu sou o que, mano? Na minha cabeça eu não sabia quem que eu era, sabe? E ali o negócio foi despertando. Eu falei, cara, você vai entendendo. Eu fui entendendo o que eu tinha que fazer, né? Na vida, em todo esse processo. E claro que a gente vai trazer para os insetos e vai trazendo uma conversa e isso. É uma coisa que a gente vai levar para a vida, cara. Sim. E é isso que estimula, né? Cada um vai ter o seu estímulo. Isso é uma coisa para mim. Que me faz levantar da cama e falar, meu, ó. Tem gente que fica satisfeito com isso, sabe? E não é para vocês verem meu rostinho bonito aqui. Mas é para o pessoal levar adiante, poder conviver com a natureza.